Oi turma, tudo bem? Vamos fazer uma atividade no caderno de português? Hoje é dia 9 do 6 de 2020, uma terça-feira. Vamos começar? Então, a primeira coisa vocês vão fazer o cabeçalho, escrever o nome do colégio, Colégio Evolução e Crescimento. O nome da nossa cidade, Mogi das Cruzes. Colocar o dia, o mês e o ano. Hoje é dia 9 de junho de 2020. Vamos escrever o nome de vocês. Pulem uma linha e escrevam Atividade de Português. Pulem mais uma linha para começar o primeiro exercício. Junte, copie e leia os encontros vocálicos formados, que é o encontro de vogais. Então, ó, A mais I, A mais U, E mais I, E mais U, O mais I e U mais I. No segundo exercício, copie as palavras com letra bastão e em seguida com letra cursiva. Então, as palavras são faca, macaco, sapato, tatu, pipoca e camelo. Façam com bastante atenção e capricho. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti